Quando o justo sabe que não é igual A bênção está perto de você Minha mãe hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que os teus olhos podem ver E quem te fechou não vai entender Que é uma promessa pra você O que tem outro dia especial É simplesmente ser real Tu não quer ver o amor que é bom 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 O que eu preparei é bem maior Do que os teus olhos podem ver Que quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você O que tenho contigo é especial Eu simplesmente sou Ainda bem que a resposta vem do céu Pode cantar? Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas papai está dizendo Tem vida aí E eu vou A restituição está chegando na tua casa A esperança E se casa envelheceu E se casa envelheceu Na terra a sua raiz A luz do céu A luz do céu E se o tronco morreu Ouça a voz de Deus Que diz Ainda tem esperança A alegria vai chegar E tudo, 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 tudo Novamente a voltar ao seu lugar É que o Senhor Ele está presente Que Ele vai, Ele vai começar a regar Se prepara que você vai contar O testemunho Lá vai, lá vai nisso Vai contato, vai Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou Hoje confirma Não existe gigante Que meu Deus Não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai te levantar E vai te dar vitória Até quem te humilhou Vai ter que ir na glória Porque ainda vão ouvir Falar da tua história Você tem boca pra dar glória Você tem mão pra levantar Eu quero te convidar A entrar na guerra comigo agora Eu quero te convidar A começar a guerrear comigo agora Porque aonde tem guerreiro Aonde tem guerra Tem que ter guerreiro Aqui tá tendo uma guerra espiritual Deus está travando essa guerra agora Satanás disse No primeiro dia No primeiro dia Tua bala valinhos Eu vou envergonhar Eu vou acabar Mas aonde tem guerra Tem guerreiro E se tem guerreiro Entra na guerra Quem trouxe a espada Entra Entra na guerra Entra nessa guerra Em nome de Jesus Entra na guerra Entra na guerra Em nome de Jesus Entra na guerra Entra na guerra O general já entrou na guerra Ele acabou de dar o peito mil Diga aos meus soldados Que guerrei, 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 guerrei Cadê os guerreiros? Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver os guerreiros Deixa eu ver os guerreiros Abra a boca e adora Olha pra cá Guerreiro não guerreia com o telefone na mão Guerreiro, guerreiro com a espada Então guarda o telefone, daqui a pouco você grava Daqui a pouco você grava Guarda o telefone, rapidão Guarda o telefone, entra nessa guerra comigo Entra nessa guerra comigo agora Entra na guerra Entra na guerra Entra pra peleja Entra na 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 peleja Cadê os guerreiros? Cadê os profetas? Entra na peleja Entra na peleja Oh, meu Deus Entra na peleja Entra na peleja Entra na peleja Entra nessa peleja Meu Deus Olha o que Deus está fazendo lá atrás Entra na guerra Entra na guerra Eita A boca tá atacando, tô com a mão cheia Entra na guerra Entra na guerra Entra na guerra Entra na guerra Abre a boca Abre a boca Abre a boca Abre a boca e adora 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 Abre a boca pra adorar Abre a boca pra exaltar Abre a boca pra adorar Abre a boca pra adorar Levanta a mão e adora Levanta a mão e adora Cadê os vinte adoradores? Cadê os vinte? Cadê os vinte? Cadê os vinte? Abre a boca pra adorar Cadê? 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 Cadê você? Deixa eu te ouvir Cadê você? Tu tá aqui Cadê você? Deixa eu te ouvir Cadê você? Cadê você? Entra nessa guerra Entra nessa peleja Enquanto a gente entra na guerra Deus tá batalhando pela igreja Ninguém calava, chorava Então, meu Deus do céu Entra nessa guerra Entra nessa peleja E vai guerreando E vai guerreando Entra nessa guerra Entra na peleja Deus está pelejando Por essa igreja Entra na guerra Entra na peleja Deus está pelejando Por essa igreja Entra Ei, se tu tá dentro de um caixão Fica em silêncio Se tu tá dentro de uma cova Olha pra mim Se tu tá dentro de uma cova agora Fica em silêncio Tá bom? Se tu tá morto Fica em silêncio Se tu tá morto Fica em silêncio Se tu tá vivo Entra na guerra 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 Quem tá dentro de uma cova Fica em silêncio Quem tá vivo Quem tá vivo Entra na guerra Entra na guerra Agora Quem tem motivo Abre a boca pra adorar Quem tem motivo Ergue as mãos pra exaltar Quem tem motivo Abre a boca Eita Eita glória Se tu tivesse com medo De distanciamento social Tu não tava nem aqui Pega na mão de alguém aí Sacode a mão dele Sacode a mão dela Eita Fala pra que ele já entrou na guerra Pergunta Já entrou na guerra Já entrou na guerra Agora fala assim A dona começa a guerrear Começa a guerrear Digo O general já tá destruindo Já tá distribuindo As espadas Ele já está distribuindo As armas peleja Entra na peleja Entra 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 Quem tá te convidando Não sou eu Quem tá te convidando É o general É o general É o general É o general É ele que tá convidando Recebe esse convite Recebe esse convite Recebe esse convite Meu Deus Tem vaso aqui Tem vaso aqui Tem Tem vaso aqui Tem Deus acabou de falar No meu ouvido Apóstolo Eu vou começar A tomar meus vasos Nessa marcha Eu vou começar A tomar meus vasos Entra na marcha Entra na marcha Olha a marcha Que vem Olha essa marcha Que vem Eta glória Deus Eta glória Eu vim aqui Pra dizer pra alguém Que tem laço do diabo Sendo cortado agora Tem demônio Perdendo a guerra Agora E eu vim aqui Pra convidar os vasos A entrarem na guerra Pra guerrear agora Eta lá O pai acabou de me encher De autoridade Pra dizer pra alguém Aqui Eu tô colocando Eu tô colocando Um sal Autoridade Na mão dos vasos Aqui agora Eu tô distribuindo O dom de línguas Na vida de vaso Aqui agora Eu tô distribuindo Dom de profecia Na mão de vaso Aqui agora Eu tô distribuindo Um sal Ciência da palavra Na vida de alguém Eu tô 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 distribuindo Eu tô distribuindo Eu tô distribuindo Eu tô distribuindo Eu tô Quem veio receber Fica em silêncio Mas quem veio entregar Abre a boca Abre a boca Soldado que vem pra guerra Pra ficar parado O que que acontece com ele Morre Você tá no meio da guerra Você tá no meio da guerra Tá no meio da guerra Sem guerrear Só guarda Eu vim aqui Mas eu vim pra bala Eita Hoje é o primeiro dia Hoje é o dia Hoje é o dia Vamos deixar esse primeiro dia Marcado Vamos deixar esse primeiro dia Marcado Vamos deixar esse primeiro dia Marcado Hoje é o dia Eu quero Já posso marcar esse dia? Pastor, posso? Eu quero marcar esse dia Eu quero marcar esse dia Como o dia Do Livramento Livramento Eu vim aqui pra dizer pra alguém Se tu tivesse na balada Tu morria Se tu tivesse na festinha Tu morria Eita Eu te amo e aceifar tua vida Mas como tu tá aqui Receba o livramento De Deus Agora 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 Abre a boca Faz o som de adorador Faz o som Faz o som Faz o som Faz o som Deixa eu ouvir o som Cadê? 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 Meu Deus Espírito Espírito Vai Que desce Canta forte Canta, canta, canta Canta Vai Vai Que desce Canta, canta Canta forte Vai Que desce Como for Vem poder Então profetiza Profetiza No Espírito No Espírito Porque eu O Senhor Sou contigo E eu honrarei O que os teus lábios Falarem Mas Quando Profetizarem Profetiza Com autoridade Diga a minha Palavra Com Verdade Ela é força Ela é vida Ela é poder O Espírito Eu ia fazer uma coisa Mas o Espírito Santo Me conduz a fazer outra Eu ia fazer uma coisa Mas o Espírito Santo Me conduz a fazer outra Você vai sair Do teu lugar Agora Você vai sair Do teu lugar Agora E vai dar um abraço Em alguém E no meio Desse abraço Deus vai te usar Para ser alguém Sai do teu lugar Vai Sai, sai, sai Todo mundo Todo mundo Vai, vai, vai Sai do teu lugar E deixa Deus te usar Sai do teu lugar E deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Vai Deixa Deus te usar Sai do teu lugar E deixa Deus te usar Sai do teu lugar E deixa Deus te usar Vai, sai, sai do teu lugar Sai do teu lugar E deixa Deus te usar Eita glória Eita glória Eita glória Eita glória Eita glória Sai do teu lugar Agora E deixa Deus te usar Se tu não acredita Que o poder de Deus Está presente aqui Fica aí mesmo Continua do jeito que você está Continua do jeito que você está Se não acredita que Deus usa, continua do jeito que você está Continua, continua, vamos continuar Continua Se tu acredita, sai do teu lugar Vai, dá um abraço Olha lá o que está acontecendo lá Eita, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Olha, olha lá Olha o que está acontecendo no meu lado esquerdo Papai já está tomando Papai está renovando Está curando, está tocando Restaurante, eita Abre a boca, abrador Abre a boca, abrador Profetiza 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 Eita, lá bacana Aravaxéia Deixa Deus te usar Pode profetizar Deixa Deus te usar Pode profetizar Deixa Deus te usar Pode profetizar Deixe, 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 deixe Deixe, 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 deixe Olha lá, olha lá Meu Deus Então profetiza e profetiza E bora, olha o movimento Olha o meu Ei, profetiza, profetiza Profetiza, profetiza Tuna bacana, lama na cama, babai Profetiza, vai, 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 vai Vai, vai, pode profetizar Deixa Deus usar, deixa Deus usar Deixa Deus usar, vai, vai E profetiza, profetiza Profetiza, profetiza Profetiza, profetiza Meu Deus, meu Deus Os músicos vão continuar tocando Os músicos vão continuar tocando Deixa Deus agir Deixa Deus trabalhar Deixa Deus agir Deixa Deus trabalhar Os obreiros podem sair pra profetizar também Deus quer usar a boca de vocês Vai, 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 vai Vai, deixa Deus usar a tua boca agora Vai, 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 vai Vai, vai, vai O diabo pode tentar segurar o som O diabo pode tentar segurar os instrumentos O diabo pode tentar segurar o microfone Mas eu duvido o diabo segurar os vasos Eu duvido o diabo segurar os vasos Cadê os vasos? Deixa eu ver, deixa eu ver Abre a boca pra adorar Abre a boca Então profetiza Então profetiza 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 No Espírito Porque eu O Senhor Sou contigo E honrarei O que os teus O que os teus O diabo usa Mas quando profetizares Profetiza É na autoridade Diga a minha palavra Com verdade Ela é força Ela é vida Ela é poder Deus está trocando Deus está trocando Deus está tirando a língua portuguesa da boca de vaso Estou tirando o idioma português da boca de crente agora Estou começando a colocar o meu idioma Deus está começando a colocar o idioma do céu na boca de crente Olha como é que o idioma está descendo Eita, cala a marcha Olha como é que está descendo Olha lá como é que está descendo Olha lá como é que está descendo Olha no meio da igreja como é que desce Olha ali como é que está descendo o idioma Olha, olha Olha ele de blazer roxo Olha como é que está descendo o idioma Olha como está descendo o idioma no meio da igreja Olha como é que está descendo lá, pastor Eita, quem está na vacheia Deus está trocando o idioma português E está colocando o idioma dele na tua boca agora Fala, 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 fala Então profetiza Então profetiza Então profetiza Quando você profetiza Não é você que vai falar Não é você que vai decretar Eu vou usar tua boca Pra com a minha igreja falar E se tem alguém disponível pra isso Levanta a mão e abre a boca Porque ele quer te renovar Mas quem não profetiza 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 Prova, meu Deus Profetiza Eita, fala, 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 fala Deus Deus Aqui é o dom te liberar Acabou de liberar Uma graça Sobre a igreja Agora Quem quiser sentir Vai sentir Quem quiser ser renovado Pega o renovo Quem quiser receber o som Pega o som Pega a graça Que desce Sobre você Aí Agora 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 Então Cadê quem está recebendo a graça Cadê você Cadê você Cadê você Cadê você Cadê você Ai Meu Deus Meu Deus 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 está trocando O sentimento de morte Tinha gente Tinha gente Tinha gente que estava com o plano de se matar Já Tava com o plano de se matar Mas Deus Mas Deus Desceu aqui O diabo O diabo não toca O diabo não toca O diabo não toca Se tem algum adorador aqui Levanta a mão Solta 15 glórias pra Jesus Vai Quem é adorador Solta 15 glórias pra ele Vai Pastor Eu já vou entregar O idioma ainda está descendo O idioma ainda está descendo É Aleluia Glória 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 Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Mas eu preciso profetizar que Deus colocou no meu coração agora. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Ele acabou de cancelar o funeral na tua casa. Agora. Agora. Se você acredita, receba a graça que está descendo na sua cabeça agora. Deus está aqui. Deus está aqui. Glória, quem dá glória Eu pedi, olha pra mim, olha pra mim